Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar 3 faças a você mesmo, especial agora para a volta às aulas. Essa pasta divisória, assim, ela é muito legal. É super, super útil e fica muito lindinha. Uma capinha para post-it, muito legal para colocar na bolsa. E a outra coisa são marcadores, que você pode usar em um livro, na agenda, assim. Dois modelos, esse aqui, esse modelo assim, que você pode colocar aqui, ou assim. Super fofinho. Então, vamos lá aprender como é que faz? Tchau. 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 E tchau, tchau